Música Bem-vindo ao canal Novo Nômade Eu sou o Arthur e desde 2018 ando viajando pelo mundo como um nômade digital Trabalhando pela internet e indo para várias cidades Sem ter uma residência fixa, sem ter um lugar para morar Só viajando e trabalhando o tempo todo Eu estou agora em Tallinn, a capital da Estônia É uma cidade medieval muito bem preservada, muito bonita e está bem frio Música 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 O centro histórico da cidade de Tallinn é super bem preservado Tem mais de 20 dessas torres medievais Tem quilômetros, quilômetros de muralhas E basicamente esse centro histórico se divide em duas partes principais A cidade alta e a cidade baixa No vídeo de hoje eu quero focar um pouquinho na cidade alta Que é onde a cidade foi fundada inicialmente Então vamos nessa Música 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 A cidade alta, como o próprio nome já sugere É a parte mais alta da cidade, fica em uma colina É onde a cidade foi teoricamente fundada Já desde a época das tribos pagãs existia por aqui uma fortificação Em torno do ano de 1200, na época das cruzadas Chegaram os conquistadores, os invasores da Dinamarca Então mais ou menos assim, a ideia daquela época é que eles tinham que converter os pagãos ao cristianismo, né? A história das cruzadas Na real é porque nós temos uma posição bem estratégica aqui, né? A Estônia, a Tallinn está bem na entrada do Golfo da Finlândia Era o caminho para a Rússia Já era uma rota que era utilizada lá desde a era viking, né? Um lugar bem estratégico comercialmente E aí os dinamarqueses chegaram E tentaram conquistar esse local aqui O primeiro lugar que eu quero mostrar para vocês É um lugar chamado o Jardim do Rei Dinamarquês Que é esse lugar aqui atrás Música Aqui na entrada da Cidade Alta É onde aconteceu a Batalha de Réval Que é onde surgiu, teoricamente, a bandeira da Dinamarca Em torno do ano de 1220, eu acho A história é basicamente assim Os dinamarqueses estavam tentando invadir aqui Estavam tendo uma briga feia com os tribos locais E eles estavam perdendo Quando eles estavam quase perdendo a batalha Uma bandeira caiu do céu E eles entenderam aquilo como um chamado divino De que eles tinham que vencer a batalha E eles venceram a batalha E conquistaram esse local E aí essa bandeira que caiu do céu naquele momento Se tornou a bandeira da Dinamarca Que por curiosidade é a bandeira nacional Mais antiga do mundo em uso Assim, ela nunca mudou Desde o ano de 1200 e a pouquinho lá Ela ficou como bandeira nacional E desde então nunca mudou E depois disso, todos os outros países nórdicos Acabaram adotando o mesmo sistema da Cruz Nórdica Nas bandeiras Mas a primeira delas foi a Dinamarca E foi aqui nesse local Onde teoricamente acreditam os dinamarqueses Como lenda Que essa bandeira não foi feita por humanos Que ela caiu dos céus Como um presente de Deus Para que eles conquistassem essa região daqui Então aqui no Jardim Dinamarquês Tem todas essas bandeiras Que lembram a história da bandeira da Dinamarca A minha parte preferida desse Jardim Dinamarquês É primeiro a vista dos telhados da cidade Que eu acho bem legal Mas principalmente as estátuas de três monges Que tem aqui Elas são meio assustadoras Assim, mais assustadoras inclusive Do que aquela que nós vimos em Riga Na Letônia Essas aqui para mim Estão na número um Das assustadoras agora Porque elas não tem rosto Elas são bem estranhas Mas combinam com esse lugar Nessa muralha super antiga Os telhados Tudo isso dá um charme muito especial Bem do lado do Jardim Dinamarquês Já na parte alta da cidade Fica a Catedral Alexander Nevsk Eu acho que se pronuncia assim Não tenho certeza Essa catedral está um dos pontos mais altos da cidade Então ela acaba chamando bastante atenção Dá para ver ela de todos os lados E isso é intencional na verdade Porque ela seja nesse ponto tão mais alto Ela é um símbolo do domínio do Império Russo Diferente da cidade que é tão antiga Tem uma história tão longa Essa catedral não é tão antiga assim Ela foi construída em torno do ano de 1900 Durante o Império Russo E foi colocada em frente ao palácio E no ponto mais alto Exatamente para mostrar essa influência russa na cidade Infelizmente eu só posso mostrar por fora Porque por dentro é proibido filmar O que eu posso dizer É muito bonito por dentro Mas é ainda mais bonito por fora Esse tipo de construção Essas construções de igrejas ortodoxas São na minha opinião Muito bonitas Eu gosto bastante dessas cúpulas E torres e tudo isso Então é um prédio que arquitetoricamente Eu gosto bastante Uma das principais atrações da cidade alta É o castelo Que hoje é a sede do parlamento do país É um castelo medieval Não parece sobre alguns aspectos Por causa dessa parte rosa toda aqui Que foi construída pela Imperatriz Catarina da Rússia Mas a estrutura do castelo É uma estrutura medieval Então se a gente olhar ele por trás Por exemplo Dá pra ver essa estrutura de fortaleza medieval Que ele tem A parte mais importante desse castelo Ou do edifício do parlamento Nesse caso É essa torre aqui Segundo a tradição da Estônia A bandeira que estiver hasteada no topo dessa torre É a bandeira de quem está dominando todo o país Então como o país já foi dominado por várias outras nações Várias outras bandeiras já foram hasteadas aqui no topo Mas hoje é a bandeira da Estônia Que é muito bonita E eu já contei pra vocês um pouquinho da história dessa bandeira também Para um país onde uma minoria da população é religiosa Menos de 20% da população da Estônia declara ter algum tipo de ligação com uma instituição religiosa É uma capital com muitas igrejas Mas isso tem uma ligação mais histórica Essa igreja aqui no fundo, por exemplo A Catedral de Santa Maria É a igreja mais antiga da cidade Ela foi fundada ali pelo ano de 1200 e alguma coisa Por monges dinamarqueses E depois disso passou pelo processo de reforma protestante Então hoje é uma igreja luterana E ela não tem mais o mesmo estilo de quando foi fundada em 1200 Obviamente passou por uma série de reformas E ainda assim hoje é uma igreja muito bonita no topo da Cidade Alta Aqui na Cidade Alta também tem uma série de plataformas de observação Alguns lugares onde a gente pode parar para observar a cidade de cima E eu só que não posso ficar muito tempo por aqui Porque está tipo 5 graus abaixo de zero mais ou menos agora Então está frio, está muito frio aqui em cima E eu vou mostrar rapidinho para vocês e continuar Entre as plataformas de observação da cidade E esse local aqui é o meu favorito Porque dá para ver o Golfo da Finlândia muito bem lá atrás Os barcos chegando e partindo Já dá para ver várias as torres medievais E um lago artificial no parque lá embaixo Que já está todo congelado nessa estação O lago já está congelado O lago já está congelado Mas não está firme o suficiente eu acho Para andar sobre o lago E eu não sei se é permitido também né Não tem nenhuma placa informando Na Alemanha sempre tem as informações A partir de qual momento é permitido Ou não patinar diretamente no lago Teve um ano antes da gente iniciar essa viagem Que deu um inverno tão frio Acho que nós tivemos algumas semanas abaixo de menos 10 assim E chegou a congelar o rio Normalmente na Alemanha só se permite patinação em lago Porque a água é parada né Não é muito arriscado Mas ficou tão frio Que o gelo estava tão espesso no rio Que era possível e era permitido andar sobre o rio na Alemanha Foi bem legal Antes de terminar o vídeo de hoje Eu quero contar uma última historinha Tallinn nem sempre foi chamada Tallinn Ela tinha um outro nome antes Conta a história que o rei queria fazer um banquete E resolveu que ele mesmo iria caçar esse banquete E aí nesse processo de caça no topo da colina Ele viu um cervo Aí ele saiu correndo atrás desse cervo Tentando matá-lo para o jantar né Esse cervo saiu correndo evidentemente Chegou o momento que eles pararam no topo de um penhasco Então o cervo estava entre o rei ou o penhasco E aí o pobre cervo super assustado Resolveu que melhor do que virar jantar para o rei Seria se suicidar e se jogar do penhasco E aí ele se jogou E então o rei falou Refall São duas palavras de origem germânica Re é cervo E fall seria queda Então basicamente a queda do cervo E aí o nome da cidade ficou durante muito tempo Conhecida como Reval E só depois disso, muito tempo depois É que passou a ser Tallinn Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com alguns pontos da cidade alta de Tallinn Tem mais vídeo vindo por aí Tem mais coisa para mostrar dessa cidade ainda Então por favor, inscreva-se nesse canal caso você não seja inscrito Não esquece de deixar um like aí embaixo também se você gostou E nos vemos no próximo agora Eu preciso ir para casa e me aquecer porque eu estou congelando por aqui Um abraço e até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa